Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas Eu sou o Eduardo e a gente está na nona questão de um total de 10 para a prova que aconteceu para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto feita pela Unesp agora em 2015 Essa questão está aqui na descrição desse vídeo do Youtube assim como no blog do Matemadicas O canal Matemadicas tem vídeos às terças e quintas não deixe de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo Agora eu vou disponibilizar na tela a questão, pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui E aí, conseguiu resolver? Essa questão é a seguinte, a gente tem que ir lendo colocando o que o problema deu para depois analisar Vamos lá, seja uma sequência crescente de números inteiros A1, A2, AN, A3 e assim por diante Onde o A1 é o primeiro termo E o A2 é o segundo termo, como ele já disse Então é a sequência crescente Vamos só anotar Sequência crescente Temos o A1 Temos o A2 E assim por diante E aí ele continua Cada elemento dessa sequência a partir do terceiro vale o dobro do termo anterior mais o triplo do termo que antecede o anterior Então é o seguinte, a partir do terceiro É o dobro do anterior O dobro do anterior, no caso o A3 Mais o triplo do termo que antecede o anterior Ou seja, o A1 Então nesse caso é isso O raciocínio é esse Duas vezes o anterior E três vezes o anterior do anterior Ou o antecedente do anterior Então o A4, por exemplo É duas vezes A3 Mais três vezes o A2 E o A5 É duas vezes o A4 Mais três vezes o A3 E assim por diante Vamos continuar lendo Porque a gente vai parar no A5 propositalmente Sabendo-se que A2 mais A3 é igual a 21 Então é Vou colocar aqui em cima A2 mais A3 É igual a 21 E que o primeiro termo é maior do que 2 Então esse aqui, o A1 Que ele está dizendo que é maior do que 2 O quinto termo dessa sequência é um número Então o que ele quer? Ele quer o A5 Essa é a pergunta do problema E esses foram os dados que ele deu Isso aqui tudo Junto com essa equação Então vamos trabalhar com o que ele deu aqui Vamos analisar O que a gente tem aqui? A gente tem A2 e A3 Onde a gente tem A3 aqui? Nessa parte aqui Então vamos pegar esse A3 E vamos jogar nessa equação aqui Vai ficar A2 Mais A3 é tudo isso aqui É 2 vezes A2 Mais 3 vezes A1 Igual a 21 Isso aqui tudo Corresponde a A3 Que o A3 está aqui Vamos tirar isso do parênteses Vai ficar A2 Mais 2 vezes A2 Mais 3A1 Igual a 21 Vamos somar os termos iguais A2 com A2 3A2 Mais 3A1 Igual a 21 É Estou falando 3A2 3A1 Está parecendo um resultado de jogo Mas não é não Agora vamos prestar atenção aqui Essa equação completa Se a gente simplificar ela por 3 Porque esse termo dá para dividir por 3 Esse também dá para dividir por 3 E esse também dá para dividir por 3 Vamos dividir essa equação Dessa passagem daqui para cá Dividir ela por 3 Vamos ver o que vai dar Vai dar 3 dividido por 3 dá 1 Vai sobrar apenas o A2 Então vai ficar A2 Mais 3 dividido por 3 1 Vai sobrar o A1 Então vai ficar A1 21 dividido por 3 dá 7 E a gente analisa essa equação Com a última frase do problema E também com o começo do problema Como assim? Ele fala que o A2 mais o A1 Ele dá 7 Então E é uma sequência crescente Eu vou inverter Porque o A1 está desse lado E o A2 está desse lado Se é crescente Aqui teria que ser decrescente Então eu vou colocar O A1 aqui na frente Só para a gente enxergar melhor Mais o A2 aqui na frente Isso não altera nada Agora sim Então que termos somados Dá 7 Seria O 1 mais 6 Que vai dar 7 Ou o 2 mais o 5 Que vai dar 7 Ou o 3 mais o 4 Que também vai dar 7 E aí o próximo Seria o 4 mais 3 Que vai dar 7 Porém Aqui já não é sequência crescente Aqui já é decrescente Então essa última aqui Não serve Então a gente pode ter O A1 Nessas possibilidades 1, 2 e 3 E o A2 6, 5 e 4 Agora qual dessas 3 possibilidades 1 e 6 2 e 5 3 e 4 Que são respectivos A1 e A2 Vale Leiam aí a última frase do problema Sabendo-se que A2 mais A3 É igual a 21 A2 mais A3 É igual a 21 E que o primeiro termo É maior do que 2 Onde que Dessas 3 possibilidades Aqui O primeiro termo É maior do que 2 Esse aqui Não é Porque 1 é menor do que 2 Esse aqui não é Porque o 2 é igual ao 2 E onde que é Essa daqui Então essa é A alternativa correta Alternativa não A possibilidade correta Até tem gente espirrando aqui 3 e 4 Então o A1 vale 3 Vamos colocar aqui O A1 Vale 3 E o A4 Ou O A2 Vale 4 Sabendo disso A gente vai substituindo Nessas equações aqui Para achar Finalmente o A5 Então o A3 O que que ele é? É 2 vezes o A2 2 vezes Ó 2 vezes 4 Mais 3 vezes O A1 3 vezes 3 A3 é igual a 2 vezes 4 8 Mais 3 3 vezes 3 9 A3 é igual a 17 Vamos para o A4 O A4 O A4 é 2 vezes o A3 Mais 3 vezes o A2 Tudo aqui Ó O A4 vai ser 2 vezes 17 34 Mais 3 vezes 4 12 E isso vai dar 34 mais 12 46 E finalmente o A5 Que vai ser 2 vezes o A4 46 Mais 3 vezes O A3 17 Isso vai ficar A5 A5 igual a 2 vezes 46 É 92 Mais 3 vezes 17 51 92 mais 51 É a nossa alternativa 92 mais 51 É 143 E isso está Na alternativa C E aí Gostaram dessa Questão De sequências Ela é um pouquinho Trabalhosa para entender Mas depois que a gente Pega Esse clique Do problema Que está bem aqui A gente mata Ok? Se você não entendeu Algumas passagens Volta o vídeo Que aí eu tenho certeza Que você vai entender Se ainda persistir a dúvida Deixa aqui nos comentários Ok? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de Se inscrever no canal E acompanhar os vídeos As terças e quintas Ok? Compartilhe para os amigos Dá aquele joinha E vão aprender a matemática De uma forma muito mais simples Não deixem de acompanhar As próximas questões E a resolução Dessas questões Dessa prova Muito obrigado E tchau